Oi, patrãozinho! Oi, Raul! Olha, hoje nós estamos aqui em uma gravadora e nós vamos mostrar um clipe inédito de uma dupla muito famosa no Mato Grosso do Sul. Claro, estilo torresmo com machixe. Vamos lá! Minha mulher agora deu pra sonhar Sonhar gemendo e conversando Noite passada choveu demais Enquanto dormia, ela dizia sonhando Gostoso, é muito gostoso Ah, é tão gostoso Será que sou eu? 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 Gostoso, é muito gostoso Ela dizia nomes e em nenhum momento eu ouvia o meu E tinha um tal de Leonardo Depois um tal de Daniel Criandeiro e Solimões Ela passou sonhar com dois Ó noite que choveu Tinha chitão e chororó Também Zezé e Luciano KLB agora é três E eu vou contar pra vocês O trem só foi aumentando Gostoso, é muito gostoso Ah, é tão gostoso Será que sou eu? 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 Gostoso, é muito gostoso Ela dizia nomes e em nenhum momento eu ouvia o meu E tinha o Bruno e Marrone Também o Edson e o Hudson Eu ali quase morrendo Ela chamava o Gimigênio Não chamava o Gilson e Júnior Tinha Jean e Giovanni Ataí de Alexandre Rick, Renner e Bavai Pra acabar de me matar Ela gemeu e disse Xande Então chamei ela em um canto Gostoso, eu quero que você me explica Me respondeu bem descarada Meu benzinho não é nada É que eu leio muita revista Gostoso, é muito gostoso Ela dizia nomes e em nenhum momento eu ouvia o meu Ela dizia nomes e em nenhum momento eu ouvia o meu